Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Bruno Infinitamente. Como vocês estão? Vocês estão de boa? Eu estou infinitamente bem. Como vocês viram aí no título, é isso mesmo. Eu também estou jogando o jogo do Renato Garcia, que é um youtuber bem conhecido, bem famoso, tá? Se você ainda não conhece, se inscreve no canal dele, que ele é foda, tá pessoal? E atualmente foi lançado agora o jogo do Renato Garcia. E eu vou estar trazendo aí vários vídeos pra vocês aí, pra gente estar tentando subir no ranking. Eu vou estar explicando pra vocês, se vocês não souberam como funciona o jogo, beleza pessoal? Vou deixar aqui mais um pouquinho. Espero que vocês gostem aí. Tamo junto, bora pro jogo aí daquele Nike. Vou jogar um pouquinho aqui com o N6 pra gente ver. É a primeira vez que eu estou jogando aqui, tá pessoal? Então, bora aqui para. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.